Vou te adorar por toda a minha vida, vou te adorar Vou te adorar por toda a minha vida, vou te adorar Maravilhoso, majestoso, poderoso, príncipe da paz Incomparável, imensurável, alfa e ômega Bem-vindos a cada dia, chegamos em mais uma reunião, já é a nossa hoje pessoal Sexta reunião, começamos sete, sete horas foi o culto de primeira Mas teve o culto de oração, seis horas da manhã Todos os domingos nós temos seis horas, uma intercessão, né? Para que aquele dia seja abençoado E hoje foi um dia realmente de muita unção e está sendo e vai ser também Nosso missionário esteve conosco até 16 Eu continuo agora e o pessoal de cá ainda tem umas 20 horas Ainda que começa sempre 20 minutos antes E Deus abençoando bastante, mas abençoando, mostrando a sua graça, o seu poder Mostrando a sua grandeza, hoje é dia de comunhão A pessoa de cá deve preparar já o pão, o suco de uva Que vamos participar no final aqui em nome de Jesus Agora eu gostaria de dividir um pouquinho Daquilo que a palavra de Deus tem nos dado Vamos entrar aqui um pouquinho Em Provérbios capítulo 28 Versículo 13 Cuidado, esse grupo nunca vai prosperar O que? Tem um grupo E a prosperidade, pessoal, não pense em prosperidade apenas, vamos dizer, financeira, não Espiritual Inclui a material também Mas principalmente A pessoa não cresce no conhecimento de Deus Por quê? A Bíblia diz, andarão dois juntos Se não estiverem de acordo Então temos que ver isso aqui Provérbios 28, 13 O que encobre as suas transgressões Diga Nunca prosperará Nunca Deus não mentiu Quando usou o sábio para falar isso A pessoa que encobre Errar ninguém deve de errar Mas se errar A pessoa não deve permanecer nele Ela deve acreditar no amor de Deus Na misericórdia de Deus E fazer o quê? Mas O que as confessa E deixa Alcançará Misericórdia Nós temos um caso bíblico Que todos conhecem João capítulo 12 João capítulo 12 João 12 Foi, pois, Jesus Seis dias antes da Páscoa A Betânia Onde estava Lázaro O que falecera E a quem ressuscitara Dos mortos Fizeram-lhe, pois, ali Uma ceia E mata servia E Lázaro Era um dos que estavam À mesa com ele Então Maria Tomando uma libra De um guento De nado puro De muito preço Ungiu os pés de Jesus Enxugou-lhe os pés Com seus cabelos Encheu-se a água Do cheiro do guento Então um dos discípulos Chamado Judas Cariote Filho de Simão O que havia de traí-lo Disse Por que não se vendeu Este unguento Por trezentos dinheiros E não se deu Aos pobres Qualquer pessoa Eu tenho dito Que se estivesse ali Naquela hora Bateria a pau Homem de Deus Esse homem é caridoso Esse homem tem visão Cuidado Às vezes a pessoa Tem a aparência De piedade Mas nega A eficácia dela Olha a aparência Do Judas Pessoal Que é isso Que desperdício Esse nado Vale muito dinheiro Para que isso Isso aí era Para se vender E dar aos pobres Qualquer um então Bateria palmas Para ele Mas aí a Bíblia Aqui relata Para nós O que Diz Ora Ele disse isso Não pelo cuidado Que tivesse dos pobres Mas porque era ladrão E tinha a bolsa E tirava ali O que se lançava Só que ninguém sabia Aqui nós já temos A revelação Aqui O João já está Descrevendo os fatos Para nós Aqui ele já conhece Mas ali eles não conheciam Então Quantas pessoas Acham Que enganam a Deus Entende? Ele disse assim Disse-lhe Pois Jesus Deixai-a Para que o dia Da minha sepultura Aguardou isso Porque os pobres Sempre o tendem convosco Mas a mim Nem sempre me tendes Aí vendo isso aqui Parece que realmente Nem Jesus sabia Jesus sabia No capítulo 6 Volta um pouco De João Jesus já tinha advertido Ele conhecia tudo Lembra quando a mulher Samarqui mesmo Em João 4 Disse-lhe Oh chama o teu marido E o que que ela disse? Eu não tenho Marido Você disse-lhe Vem Tiveste Cinco maridos Mas o que tu tem Isso não é teu marido Então Jesus sabia O que eu quero passar aqui Para vocês Fiz assim Capítulo 6 de João Versículo 60 Muitos Pois dos seus discípulos Ouvindo isso Disseram Duro é esse discurso Quem o pode ouvir? Jesus deu uma palavra dura Né? E eles não aceitaram Sabendo pois Jesus em si mesmo Que os seus discípulos Murmuravam a respeito disso Disse-lhes Isso vos escandaliza? Que seria pois Se visseis Subir o filho do homem Para onde primeiro estava O espírito é o que vivifica A carne para nada aproveita As palavras que eu vos disse São espírito e vida Mas há algum de vós Que não crê Porque bem sabia Getú Desde o princípio Quem eram os que não criam E quem era O que havia de entregar E dizia Por isso eu vos disse Que ninguém Que ninguém pode vir a mim Se por meu pai Não lhe for concedido Desde então muitos Não foram poucos não Desde então Muitos dos seus discípulos Tornaram para trás E já não andavam com ele Então diz Jesus Aos doce Quereis também Vós retirar-vos? Respondeu-lhe pois Simão Pedro Senhor Para que iremos nós? Tu tens a palavra Da vida eterna E nós temos crido E conhecido Que tu és o Cristo O filho de Deus Respondeu-lhe Jesus Não vos escolhi Vós as doze Os doze E um de vós É um Diabo Quando a palavra Diabo Quer dizer caluniador Um opositor Tem um que está No nosso meio Mas é opositor Quer dizer Não já é dos nossos Aí vai E isso dizia ele De Judas Cariote Filho de Simão Porque este O haver de entregar Sendo um dos doze Quer dizer Os outros não sabiam Mas Jesus sabia Quem o Judas era Sabia que o Judas Era um ladrão Entenda bem E que havia de traí-lo Onde eu quero chegar com isso? Jesus sabe quem eu sou Jesus sabe quem você é Não fique chateado Ah pastor Jani Tem um cara que é falso Lá na igreja Deixa Ora Ao servo do Senhor Não convém contender Não Mas tem um cara Um pastor aí Que está pregando Que esse cara não é de Deus não Calma Não fique assim Fique tranquilo A obra de Deus A obra do Espírito Santo O que nós temos que fazer Até é orar Por essa pessoa Entende? Porque O que nós acabamos de ver aqui? Não tem nada escondido Diante de Deus Ele está encobrindo A sua transgressão Ele não vai prosperar Quer dizer Ele não vai à frente Mas cedo ou mais tarde Vai ser desmascarado E o pior não é isso É o pior A pessoa partir Deste mundo Entenda o jeito que ela está Ela estará eternamente perdida Porque depois da morte Vem o chubiço Então vamos deixar os outros Vamos olhar para nós Vamos olhar para nós Hoje é dia da ceia Um versículo que citamos aqui na ceia É 1 Coríntios 11, 28 Não é a ceia ainda não Calma Mas 1 Coríntios 11, 28 Examine-se Pois o homem a si mesmo Se examine Se tem transgressão Se tem escondido Você não vai à frente E por mais que você vá 120 anos Mas não vai à frente O que é isso O cara já foi há 120 anos Mas 120 anos Passa rápido Eu já passei da metade Disso aí E passa rápido Daqui a pouco Entenda bem Estou indo embora Um dia eu não sei quanto Se eu vou ficar mais 10, 20, 30, 40, 50 Não sei Ou se tenho mais 60 Não sei Dificilmente alguém chega Passa nos 120 Mas não importa Importa é a eternidade Hoje é um dia de reflexão Não fique Porque a verdade Que ninguém sabe O dia de amanhã E ninguém verdadeiramente Sabe o dia da morte Né Então é mais do que nunca A pessoa se examinar Eu tenho transgressão Encoberta Mas por que Que eu vou ficar com ela O que eu tenho que fazer Confessar É alcançar misericórdia Pastor Confessar para Deus Eu alcanço Meio mais do homem Se o homem não tiver misericórdia É problema dele Você fez sua parte Claro Olhe Peça a Deus A direção Que Deus trabalhe No coração da parte ofendida Né Para dar o perdão também Mas ainda que a pessoa Não te dê o perdão Não vai ser Um problema seu Vai ser dela Então Eu como pastor Pesa sobre mim Essa responsabilidade De alertá-lo De adverti-lo Como eu também Não posso ser hipócrita Um ator Né Chegar aqui E pregar Mas eu tenho Transgressão Que está escondido Mas vocês não sabem Coisa entre eu Sozinho Claro Se a corrente entre eu e Deus Só é Deus Que eu tenho que pedir perdão Mas se eu ofendi alguém Se eu ofendi vocês Imagina a porção de pregador Seu Seu Entendeu? Irmãozinho Não vai ter nada oculto Diante de Deus Ô pregador Não faça Não tem A Bíblia diz Diga no obede Seu salário Diante dele Não pode ter mais Se quiser alguma coisa a mais Ora Deus Busca a Deus Mas não faça nada errado Por quê? Porque tudo vai ser revelado Então a pessoa que tem transgressão Vamos voltar lá Provérbios 28, 13 O que encobre as suas transgressões Nunca Ele não mentiu não Nunca Nunca Prosperará Mas aí ele diz O que as confessa E deixa Alcançará Misericórdia Mal bonito vem agora Qual? O 14 Bem-aventurado O homem que continuamente Teme O que é continuamente? Sempre Teme é respeitar Que respeita sempre Não é de vez em quando não Quando estamos nas lutas Quando estamos nas crises Quando estamos nas adversidades Aí tememos Aí queremos pedir perdão Pedir um perdão Um amigo uma vez contou Ele capotou o carro lá em Assis Com essa cidade de Assis interior E ele disse Pastor Jaime Eu capotei era madrugada Ninguém viu O carro caiu num barranco Na Raposo estava naquela região E o carro está lá embaixo Depois que eu fiquei sabendo Que eu tinha deslocado a clavícula Eu não sabia na hora Só sabia que eu estava Com muita dor mesmo Eu tentava gritar Socorro Eu de cabeça para baixo O carro lá de cabeça para baixo Eu tentava gritar assim Socorro Quando eu ia tentar gritar A dor que ele sepa Parece que eu ia desmaiar De tanta dor Ele não dava Eu só escutava Os barulhos do carro assim Zoom Zoom E eu lá embaixo Do precipício Entende? O carro capotou Madrugada Ninguém viu eu capotando Aí eu comecei a orar Pastor Jaime Eu pedi perdão Até pelo que eu nunca fiz na vida Eu comecei a pedir Deus Então aquele pecado E aquele pecado Que eu já tinha pedido perdão Eu pedi de novo Qualquer coisinha Mas Deus Isso tem mais alguma coisa Eu não queria perder Eu vou morrer Mas o bom É que continuamente Não é só naquele dia não É todos os dias Eu sempre gosto de citar para vocês Não me atire em pedra não Das rãs No Egito Quando o faraó Chamou Moisés Não aguentando mais de ver rã Anda aqui Randa ali Randa ali E disse Moisés Ora ao teu Deus Para que tire as rãs Do Egito Tá bom Quando é que eu oro? Amanhã Passou uma noite com as rãs Nunca passou uma noite Com o pecado Missionário Hérgio Soares diz O bom Quando é que se pede perdão Automático A gente errou Sentiu que errou Peça perdão O bom É que a Bíblia diz Quem está em pé Cuide para que não caia Sentiu que tropeçou Não foi Não foi um olhar Do homem de Deus De uma mulher de Deus Não foi um pensamento Do homem de Deus Uma coisa que Só você deu Mas fale com Deus E se for Ofender alguém Amigo Eu não falei a verdade contigo Me perdoa Não fique Por quê? Porque se hoje te pedirem A tua alma E nós temos E nós temos esse compromisso Não vamos perder Judas Perdeu o melhor Judas pegou aquele dinheiro Fez o que fez Mateus 27 Olha o final do Judas Eu não ia nem entrar nesse assunto agora não Mas já que eu entrei Mateus 27 Ah Judas Iscariote Podia ter um lugar de honra Diz E chegando amanhã Todos os príncipes dos sacerdotes E os anciãos do povo Formaram juntamente Conselho contra Jesus Para o matarem E manetando O levaram E entregaram ao governador O ponço pilado Então Judas O que o traíra Vendo que fora condenado Trouxe arrependido Com remorso As trintas moedas de prata Aos príncipes dos sacerdotes E aos anciãos Dizendo Pequei E traindo sangue inocente Eles porém disseram O que nos importa Isso é contigo E ele Atirando para o templo As moedas de prata Retirou-se E foi se enforcar Olha o final do homem O problema aqui não é esse Entenda bem É a eternidade Que ele foi para a eternidade Sem procurar o salvador Já que ele errou Já que ele se arrependeu Por o Senhor Quem ele ofendeu Foi o Senhor Não adianta você só Entenda bem Você tem que procurar Quem você ofendeu Ele não procurou Se ele procurasse Pedisse perdão Eu não vou entrar no mérito Aqui sobre isso Mas ainda tem o principal Que no final Lá se você ler O Apocalipse Capítulo 21 Você verá a cidade A nova cidade A nova Jerusalém São ruas de ouro Os muros São de pedras Preciosas E existem doze colunas lá E lá são os doze Apóstolos Todos eles estão lá Tal João Tal Pedro Tal Tiago Onde estaria escrito Judas Cariotes Está escrito o que? Matias Ah Judas Abestado Como cantar a canção Por causa de trinta moedas Mais do que isso Que ele já tinha feito Trinta moedas É o final Mas o que ele tinha Buscado antes Não, não Qual é a nossa mensagem? Não perca o melhor de Deus A vida é eterna Mas não estou falando Que alguém está falando Desonestidade Outra coisa qualquer Hoje é dia de comunhão Dia de todos Nos assentar à mesa E vamos participar Dignamente da ceia Porque essa é a ceia De recomeço Para muita gente Amém? Vamos dar a volta da vitória Olha pessoal Vamos ficar de pé Que o pessoal prometeu Que enquanto houver pandemia Tem Tem volta da vitória Eu quero todo Mas não pode ficar assim Nada Ó Ó Não Aqui ó Dando a volta Realmente para cima A letra vai aparecendo ali E nós vamos Agora soltar Abrir o coração mesmo Vamos lá Aplauda o rei dos reis Vamos lá Todo mundo junto Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória O amor de Deus é grande Eu guardo no coração O amor de Deus é grande Nós temos que andar em comunhão A nossa fé é tudo A nossa fé é em Deus Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus Oh glória Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Não me posse da tua bênçãos Não me posse da tua bênção Não me posse da tua bênção Não me posse da tua bênção Deus quer te dar É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo Que vem te ajudar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Ele é o nosso amigo Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus É o nosso pai É o criador O seu poder é lindo Vem para nos curar Vem para fazer milagres E maravilhas vai operar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Estou vendo uma chuva de bênção 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 Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória Podem sentar por favor Amém Hoje o ministro já passou um vídeo Assim aqui pessoal Antes de eu dar uma outra mensagem A importância de ler a Bíblia É um pastor Ele faz entrevistas E pastor John Beverly E tem uma Ele trouxe um convidado E você vai ver a importância de ler a Bíblia Ele vai ver a parte científica Vamos ver aqui esse vídeo Tem aí Ariane Passa aí com o diretor Por favor Tem um estudo recente Feito pelo Centro de Engajamento Bíblico Onde eles fizeram pesquisa Com 40 mil pessoas De diversas classes dos Estados Unidos Com idade de 8 a 80 anos E o objetivo era apenas ver Como o ser humano reage com a Bíblia E eles descobriram algo Que se tornou muito interessante E profundo nesse estudo Eles nem estavam indo atrás disso Na verdade E acabou se tornando o foco principal Bom Quando lemos a Bíblia Uma vez por semana Isso pode ser na igreja Os domingos Quando o pastor desabra a sua Bíblia E nós ouvimos a mensagem Uma vez por semana Mostrou um efeito Quase insignificante Em algumas áreas Importantes da nossa vida Eu vou explicar isso Duas vezes por semana O efeito mantém-se o mesmo Agora três vezes por semana Há um diferencial Como se fosse um batimento cardíaco Algo aconteceu Um tipo de batimento cardíaco Mas aí que vem algo interessante Quando lemos a Bíblia Quatro vezes por semana Esse efeito sobe De forma exponencial Você poderia pensar Que ler uma ou duas vezes por semana Isso aumentaria de forma gradual Tanto em efeito Quanto em impacto na vida Mas na verdade Foi um, dois, três E no quatro aconteceu algo radical Olha, agora eu fico curioso O que muda de forma tão radical? O sentimento de solidão Cai 30% Nossa Lendo a Bíblia Quatro vezes por semana? Quatro vezes por semana O problema com raiva Cai 32% Amargura nos relacionamentos No casamento Relacionamento com os filhos Cai em 40% Alcoolismo 57% Sentimento de estagnação espiritual Olha, se tem um assunto Que sempre vem nas conversas Que eu tenho com as pessoas É sempre o sentimento De estagnação espiritual É só perguntar Quanto tempo você gasta Lendo a palavra? E lendo a Bíblia Quatro vezes por semana Isso cai 60% Contato com pornografia Cai 61% Isso é muito importante Agora, se formos olhar Para os hábitos positivos Compartilhamento da fé Pula para 200% Porque você tem confiança Na palavra de Deus E o discipulado Aumenta mais 280% Cara, isso é incrível Amém Glória a Deus Vamos ler a Bíblia Tem que ler a Bíblia Você vê como é que é importante O compartilhamento Você dá Menteu com você uma palavra Hoje, todo mundo Se for por Com o negócio de política Todo mundo coloca Futebol, o pessoal Piadinho Vamos divertir um pouco Hoje está uma charada Já viu Descubra onde tem Se o mundo chega Eu não sei se aquilo ali É pegadinho Que eu nem vejo Que é tão fácil Veja qual é o cavalo diferente Não Mas você vê que é tão grande O cavalo É diferente Não é tão diferente Veja que não sei o que Não sei Pode ser que tem alguma coisa Que está fora do meu alcance Mas ler a Bíblia é bom Mas é melhor ainda Você passar para os outros Você viu Compartilhar Pegou uma mensagem Mexeu com você Tocou em você Pega o versículo Passa Dá um bom dia Vai fazer muito bem para você Bem, vamos voltar aqui A palavra Segunda carta de Paulo Timóteo Capítulo 4 Versículo 3 Vamos abrir a Bíblia Ou vamos Ver no tablet No celular Hoje tem, né? E pode nos acompanhar Também nos monitores Vai chegar o tempo Que você vai ter um tabletzinho Vamos chegar lá um dia Mas não é para levar para casa Não é para deixar ali Já está Só você acompanhar Um monitorzinho, né? Pode ter Segunda Timóteo 4 3 Diz Porque virá tempo Que não sofrerão A sã doutrina Mas tendo comichão Nos ouvidos Amontorão Para si doutores Conforme as suas próprias Concupiscências Bem, se eu sei O que Deus diz Se eu tenho convicção Do que Deus fala Se eu tenho fé Verdadeiramente Desculpe Eu não tenho que ouvir Mais ninguém Mas o ser humano É curioso E nasce às vezes Em nós Quer dizer No homem Na pessoa Na mulher No ser humano Aquela vontade de querer Mas não é Aquilo é uma coisa Que é Desejo da carne Do homem natural E ele acaba Então O que ele está dizendo aqui Procurarão doutores Pregadores Conforme as suas próprias Concupiscências A concupiscência É o desejo Desenfreado Da carne Então a pessoa Sabe que algo A Bíblia proíbe Por exemplo Mas ele começa A ter o desejo Por aquilo Que é proibido Pela palavra de Deus Quando ela fala Proibido pela palavra É que a Bíblia Sabe que aquilo ali É errado A Bíblia sabe Que aquilo ali Não é bom para você Que aquilo ali Vai lhe prejudicar Deus é bom Como o pai sabe Mas nem sempre Nós queremos Obedecer A nossos pais Nem sempre O homem quer obedecer A criança quer obedecer E as vezes Não estou dizendo Que a pessoa É rebelde Ela é criança Na fé E ela procura Então Entendeu É um desejo Está vindo nela Uma coisa Que ela sabe Que está proibido E ela quer Alcançar aquilo E essa semana Eu estudei com vocês O primeiro livro De reis Mas não vou me aprofundar Muito nele não Só vou contar rápido Primeiro livro de reis Capítulo 13 É rei Jeroboão Mas não é do rei O rei Jeroboão Começa falando dele Vou fazer um resumo Para chegar no versículo Que eu já coloquei No meu esboço Está bem Que são os versículos Que eu vou chegar lá na frente Que é do 14 em diante Aí esse homem Jeroboão Ele era rei de Israel Primeiro rei de Israel Do reino dividido E esse homem Então estava praticando A idolatria Por que ele praticou A idolatria Porque na época das festas Israel era dividido Nessa época Era Israel de um lado Com 10 tribos Duas tribos do outro lado A casa de Davi Que era Benjamim E Judá Só que Jerusalém Fica desse lado De Judá Período de festa Todo o povo de Israel Ia a Jerusalém Para adorar a Deus Então esse homem Colocou no coração dele A qualquer hora O povo passa Para o outro lado E porque vão lá adorar E vão acabar Me tirando o reino Então ele teve Uma inspiração satânica Diabólica Fundiu dois bezerros de ouro Colocou um em Dan E o outro em Betel Isso eu dei semana passada Só estou passando rápido Uma revisão Aí o povo Em vez de adorar a Deus Adorava os bezerros Porque ele mesmo O rei dizia Israelitas Por que subirem a Jerusalém? Aqui estão os deuses Que os tiraram do Egito E o povo acabou Se corrompendo Afinal de contas Eram os deuses do rei E eles ficavam ali O homem de Deus foi lá Apontou que aquilo era errado Ele não gostou da repressão Estendeu a mão Pega nesse homem Quando ele estendeu A mão dele ficou seca Ele viu aquilo Ele se humilhou Pediu misericórdia Ora ao teu Deus Para que a minha mão Se me restitua O homem de Deus foi Orou Voltou Ele queria Dar um presente Pagar Suba ao homem de Deus Olha Vem comigo a minha casa Come um pão Ele diz Ainda que você me desse Metade do teu reino Eu não iria na tua casa Não é porque eu sou orgulhoso não É que foi me mandado pela palavra Que eu não posso comer pão aqui E beber água Tudo bem Não se vendeu realmente Mas aí nós vamos ao versículo 14 Que assim E foi-se após o homem de Deus E o achou assentado Debaixo de um carro Quem foi? Um profeta velho Que morava na cidade Ouvindo os feitos do homem de Deus Quis conhecê-lo E disse-lhe És tu o homem de Deus Que veio de Judá? E ele disse Eu sou Então ele disse Vem comigo a minha casa E come pão Porém ele disse Não posso voltar contigo Nem andarei contigo Nem tampouco comerei pão Nem beberei contigo Água neste lugar Porque me foi mandado Pela palavra do Senhor Ali Nem comerás pão Nem beberás água Nem tornarás a ir Pelo caminho Porque foste E ele disse Eu também sou profeta Como tu E um anjo me falou Pela palavra do Senhor Dizendo Faz-lhe voltar contigo A tua casa Para que coma pão E beba água Porém Mentir Agora que nós vamos ver E voltou ele E comeu pão Em sua casa E bebeu água Por que que ele fez isso? Porque ele queria Ele queria comer o pão Ele queria Mas não podia Afinal de contas A palavra do Senhor Proibia Mas quando houve alguém Lembra do Paulo Fandau Timóteo? Eles procurarão doutores Conforme as suas próprias Concupiscências Seus desejos desenfreados É como a pessoa Imagine O homem não está feliz No seu matrimônio Tem um desejo De contrair Uma nova Núpcias Mas não pode A Bíblia A Bíblia proíbe O que uniu Deus jamais Separa o homem Mas aí vem um profeta Aí vem um homem de Deus Falando em línguas estranhas Vem um homem Que teve uma visão De um anjo Um homem Que tem uma experiência Com Deus Era um profeta velho Peraí Aí Eu vou parar Para ouvir Não Quando eu tenho A palavra de Deus Eu não tenho que ouvir Mais ninguém A Bíblia diz Que o justo Viverá Da fé Se ele recuar Eu não tenho prazer A fé vem por ouvir Ouvir pela palavra Mas o pastor Ele falou Que foi um anjo Que falou pela palavra Mas nós aqui Já estudamos Tem gente começando Mas a maioria Já está aqui Galatas 1.8 Ele coloca Eu leio com vocês Coloca por favor Galatas 1.8 Diz o que ali Ali é que você pode acompanhar Diz Mas ainda que nós mesmos Ou um anjo do céu Vos anuncie Outro evangelho Além do que já vos tem anunciado Seja Anátema O que é anátema? Condenado Amalçoado Nenhum anjo pode mudar A palavra E se aparecer O próprio Deus Nem ele vai mudar A palavra dele Mateus 24.35 O que ele diz pra nós? Mateus 24.35 O céu e a terra Passarão Mas as minhas palavras Não vão te passar Irmão Os céus e a terra Mas as minhas palavras Não vão te passar E se você achar Muito O próprio Deus Falando em Malaquias Que é do lado do Mateus Antes do Mateus É o Malaquias É o último do Antigo Testamento 3.5 Por favor 3.6 Desculpe 3.6 Malaquias 3.6 Porque eu O Senhor Não mudo Passa pra nós Então Deus Não vai mudar A palavra dele Eu já tenho a palavra Não procure Você está procurando O pessoal dizia Cair em transgressão Porque o que é transgressão Toda desobediência A palavra de Deus Se eu já tenho a palavra Não tem que ouvir mais ninguém Coloque isso Você não tem que ouvir mais ninguém Nem o Jaime Nem o pastor Que orou por você E ressuscitou você Que você estava no caixão Se aconteceu isso Ou você tinha uma doença incurável Entenda E você ficou curado Mas você não tem que ouvir aquele Tem que ouvir o Senhor E as pessoas Às vezes deixam isso Voltou então E sucedeu Que estando eles à mesa A palavra do Senhor Veio ao profeta Que o tinha feito voltar E clamou ao homem de Deus Que viera de Judá Dizendo Assim diz o Senhor Visto que foste rebelde A boca do Senhor E não guardaste o mandamento Que o Senhor teu Deus te mandara Antes voltaste E comeste pão E bebestes água No lugar que quiser Não comerás pão Nem beberás água O teu cadáver Não entrará no sepulcro Que Deus faz Na pastor Jaime É Os dons de Deus Nós já aprendemos Romanos 12 e 11 Que os dons de Deus São irrevogáveis São sem arrependimento Então São irrevogáveis A pessoa pode Se até Fazer algo errado Mas ele Ele dá um profeta Ou tem um ministério É irrevogável Por isso que você encontra O Jesus falou Que muitos chegarão Naquele dia Mateus capítulo 7 Versículo 21 Ele diz Muito mentirão Senhor Eu expulsei demônios No teu nome Mateus 7 22 21 Ele diz Nem todo que me diz Senhor Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz A vontade do meu pai E muitos mentirão Mas Senhor No teu nome Expulsamos demônios No teu nome Fizemos tantas maravilhas No teu nome Jesus disse Mentira Não é só vai dizer Apartar de em vós Que praticar iniguidade Pratica iniguidade Pode ser até usado Mas não é aprovado Não é De maneira alguma Não vai entrar Vai perder E ele Então aqui E sucedeu que Depois que comeu pão E depois que bebeu água Abordou ele o jumento Para o profeta Que fizeram voltar Foi-se pois E um leão O encontrou no caminho E o matou E o seu cadáver Estava lançado no caminho O jumento Estava parado junto dele E o leão Estava junto ao cadáver Por que que ele foi ali Amigo Ele estava no lugar errado Na hora errada Se ele tivesse Seguido o caminho dele Esse leão o encontraria Não Não ande Entenda bem No seu tempo Ande no tempo de Deus Como é que é o tempo de Deus Na palavra Ande na palavra Tem gente Fica, fica, fica Pode entender Agora Uma hora dessas Encontrar o leão Isaías Capítulo 35 Versículo 8 Diz E ali haverá Um alto caminho O caminho Que se chamará Não procure outro Não, mas é que eu tenho Umas dúvidas O Espírito Santo Esclarece Não procure o homem Procure o Espírito Santo Fale com ele Senhor Me ensina Jesus falou Que João 14, 26 Que o Espírito Santo Nos ensinaria o que? Todas as coisas Ele nos ensinaria Todas as coisas Então vá Ao Espírito Santo E aí diz O imundo Não passará por ele Mas será Para o povo de Deus Os caminhantes Até meus loucos Não errarão Agora preste atenção Nesse versículo Tem 9 Ali Não haverá o que? Leão Nem animal feroz A ele subirá Nem se achará nele Mas os remidos Andarão por ele O leão encontrou Porque ele saiu do caminho Não saia Não saia Provérbios 14, 12 É muito conhecido No meio da Igreja da Graça Aqui Com o pastor Jair 14, 12 Há caminho Que ao homem Parece Direito Mas o fim dele São os caminhos Da morte Parece direito O profeta que falou Foi Um anjo que falou Parece direito Parece Mas não é Examine as escrituras Deus não muda Deus não vai dar uma palavra Para você Ou você tem exceção Na sua vida Não, mas no meu caso Tem uma exceção Não tem Você é muito privilegiado A palavra de Deus É para todo mundo Mas no seu caso É diferente É assim que surgem As chamadas heresias Seitas Entenda bem E religiões Nas exceções Não fique nas exceções Fica aqui na palavra Não saia de maneira alguma Mas ainda Diz aqui Há caminho Que o homem Pare de direito Mas o fim dele São os caminhos Da morte Aí diz Até no riso Terá dor O coração E o fim da alegria É tristeza Quando ele sentou Na mesa Comeu o pão O pão aqui É simbólico É uma refeição Entenda Que ele viu lá Como se fosse hoje Ele viu o queijo O bisunto Esse rapaz Como eu estava com vontade E isso daqui a pouco Quando vem a profecia Quando vem a palavra Diz Olha Você vai morrer Que isso Você desprezou a palavra Na alma E vem a tristeza É o que acontece A Bíblia fala que o pecado É como o mel De má qualidade Docinho aqui Mas depois fica amargo Para terminar pessoal Provérbios ainda Capítulo 20 Versículo 25 20 20 25 Diz Laço É para o homem O que? Dizer Precipitadamente É Santo Basta Para nós Cuidado É de Deus Isso Foi o homem De Deus Que falou Foi o profeta Que falou Foi o anjo Que falou Foi Deus Quem falou Deus falou Onde? Em sonhos Deus não desmente A palavra dele Mas ele se revelou Para mim Pessoalmente Particularmente Individualmente Eu tive a visão Pode repreender Esse Deus aí Deus não muda Fica com essa palavra Vamos orar Fiquem de pé Por favor Que Deus quer fazer Coisas bonitas Meu irmãozinho Essa é a sua hora Com Deus Feche os teus olhos Pai Hoje é dia de comunhão Mas antes da comunhão Nós estamos fazendo Hoje Deus Um combate Contra a pandemia Deus Quantas pessoas Estão sendo infeccionadas Quantas pessoas Estão sendo Senhor Atingidas Contaminadas E nós pedimos Deus Olhe para esse povo Que está diante de ti Não só os que estão Aqui na igreja Mas que estão Pela TV Pela rádio Pela internet Alguém que está Com uma dor de cabeça Forte hoje Alguém que está Sentindo uma dor No peito Pai Alguém que está Sentindo um peso No corpo Mas antes disso Ele deve dizer Deus Me ajude a andar No teu caminho E me perdoa Se eu tenho saído Do teu caminho Isso Aproveite o momento Como alguém diz Pega a carona agora E vem E entra agora Na santidade Porque ela convém A casa de Deus Ah Deus Mostra-te com teu poder Mostra-te para essa pessoa Deus Que não está Em pecado nenhum Não tem nada De erro na verdade Mas ele está Com uma dor Na coluna forte Uma dor lombar Essa senhora Que está com cólica Da endometriose Aquela que tem A síndrome do ovário Policígico Mas aquela Só deu testemunho Que ela não conseguiu Engravidar Mas numa oração Nossa Ela engravidou Deus Eu também quero Deus A fertilidade Para o casal Deus Oh Senhor Alguém com câncer Está orando conosco Alguém com sintomas Do covid-19 Alguém está Representando Uma pessoa Lá no hospital Pai Uma pessoa Numa UTI No respirador Colocada de bruço Porque a situação Está difícil Rins paralisados Está entrando Na hemodiálise Deus Foi feito Um furo No pescoço Um buraco Entra Deus Entra agora Com o teu poder Oh eu oro Por você E oro por alguém Que você está representando Oro por você Que está pela rádio Que está pela TV Pela internet Eu uno a minha fé Com a sua fé E na autoridade Que é no nome de Jesus Eu digo Mal saia dessa pessoa agora Oh dor Vai embora É dor na cabeça É dor no peito Dor nos braços Dor nas pernas Dor na coluna Essa dor que eu citei Essa cólica Que essa senhora está sentindo Essa dor lombar Eu exijo Que esse mal Vai embora Eu falo a febre Febre Eu te repreendo Eu digo a tosse Eu te repreendo Eu digo agora Os sintomas do covid Que roubaram o paladar Que roubaram o olfato Saia mal Vai embora Ao mal psíquico Ao mal emocional Chamado de depressão De síndrome do pânico De transtorno bipolar De ansiedade Essa pessoa Esse meu irmão Que tem acordado Nas madrugadas Com o coração acelerado Essa pessoa Que está com uma confusão Na mente Um conflito Nos pensamentos Uma pressão no crânio Uma dor na nuca Eu digo dor Saia agora Seja a pressão alta Seja o estresse Seja o que for Eu digo saia Saia a neoplasia maligna Seja o carcinoma O linfoma Eu digo fora Vai embora Retroceda Saia Em o nome de Jesus Cristo Levante as mãos Jesus Cristo te dá saúde Do alto da cabeça A planta dos pés Não há impossível para Deus Receba a sua bênção Receba o seu milagre Receba a visitação Do Espírito Santo Manifesta-se Senhor Espírito Santo Com os dons de curar O dom da fé Da operação de maravilhas Dá-nos a palavra Do conhecimento A palavra A sabedoria E o discernimento Do Espírito Oh, aleluia A unção de Deus Desce O poder de Deus É sobre ti Receba a bênção Irmã Receba a bênção Meu irmão Digo obrigado Jesus Eu recebo a minha bênção Para a tua glória Amém Glória a Deus Jesus é bom Vai lá numa atitude De fé agora Pode aplaudir Que aplaudir Tudo bem Agora veja O que que Deus fez Você estava com a sacólica Senhora Conte para nós Ou estava com dor Lombar Dor na altura dos rins Aí Conte para nós É dor na cabeça Está com uma pressão Na cabeça Não seja ingrato não Entenda Quem pode dizer Que a dor saiu aí Levante a mão Em nome de Jesus Pastor Eu estava Com uma dor de cabeça Uma pressão no cabeça Uma pressão no peito Saiu Já pega o já Deixa eu pegar lá O vermelho Fala Eu estava com uma dor Na barriga Passou Passou E o irmãozinho aqui Fala Eu estava com sono Mas agora Passou sono agora Sonolência Agora estou de boa Ah está de boa Isso aí Quem mais Mas não deixa de contar não Quem mais Está com pressão Na cabeça Entenda E saiu agora Pessoal da internet Passa aí para nós Aqui pelo facebook Pelo instagram Pelo youtube Jaime de mãe Você está acompanhando Ou então pelo telefone Aqui de São Paulo 0 operadora 11 Para quem está fora Da grande São Paulo 21 26 5 8 9 3 21 26 5 8 9 4 Repito 0 operadora 11 21 26 5 8 9 3 21 26 5 8 9 4 Vamos ver o branco ali Fala meu irmão Eu estava com ardência Aqui do lado da barriga E passou Passou Glória a Deus Quem mais Em nome de Jesus Não quero timidez Não quero acanhamento Não Fala irmã Aqui o branco Fala Eu estava com os braços doendo E a garganta Meio coçando E agora estou olhando Estou sentindo mais de nada E tem coisa grande Acontecendo Tem que tomar posse Segurar Lá na galeria Fala por favor Eu quero falar Que eu tive AVC Eu vim aqui De cadeira de roda Até o senhor falou Que Deus ia me dar Muitos anos de vida Se eu crer em Deus Perseverar E confiar E obedecer a Deus Eu vim com tontura Até falei para ela Cheguei aqui Com a oração Passou Em nome de Jesus Você só veio da outra vez Só veio de cadeira de roda Não Não da outra vez Não Eu vim de cadeira de roda Mas Eu sentava ali Na frente Aí Jesus foi Trabalhando Na minha vida Aí Jesus curou Eu Tirou Eu da cadeira de roda Tirou Eu da muleta O senhor falou Jesus Vai te dar Muitos anos de vida Essa profissão Só tem que crer Eu creio Eu creio Que eu estou aqui E passou a tontura Também Foi aberta A minha cabeça Porque foi fechada Uma veia No cérebro Eu agradeço O senhor Primeiramente A Jesus Mas Aqui também Deus seja louvado A ele Toda alma E toda glória Glória a Deus pessoal Jesus é bom É ali o vermelho Irmão Fala Essa semana Eu estava Com um problema No dente E Estava me incomodando Eu pensei Que eu não ia dormir A noite Eu só ouvi a oração Do pastor Aquilo imediatamente Aquela dor se sanou Graças a Deus Amém Você vê como é bom Estar ligado com Deus O que está acontecendo Pessoal Você não pode deixar De contar não Mais alguém Então sempre Porque o nosso tempo É curto E a santa ceia Tá bom Me mostra agora Por favor Daquele caso Das missões Nós vamos ver um caso Pessoal Lá O homem é egípcio Mas ele não estava No egípcio Ele estava em outro País do Oriente Médio Lá E Covid E Deus abençoou Você vê lá Um egípcio Num país do Oriente Médio Que você sabe Que a maioria É muçulmano Mas foi alcançado Vamos ver por favor Em meio a tantas Notícias ruins Pessoas ao redor Do mundo Necessitam ouvir As boas novas Por isso Trabalhamos como Cooperadores Do reino de Deus Para tornar o evangelho Conhecido Testemunhando que Somente Cristo Nos liberta Dos grilhões Da morte Eu sou Rami Do Egito Mas vivo em Kuwait Gostaria de agradecer Ao Senhor Pelos seus cultos E suas orações Por nós No Facebook Eu gostaria de contar Que ontem Minha mãe estava Muito ruim da saúde Ela estava no hospital No Egito Pois ela foi infectada Pelo coronavírus Eu gostaria de agradecer Suas orações Intercessões Hoje Minha mãe Está muito melhor E confiamos Que ela terá Alta logo Do hospital Quando ela for Abençoada Com a cura completa Gostaria de dar Graças a Deus Pela bênção E dedicação Do missionário E toda a sua equipe Árabe Minha oração É que nosso Senhor Proteja e abençoe Cada vez mais O missionário Pois ele é uma bênção Não só no Brasil Mas no mundo inteiro Somos nós A igreja de Cristo Os encarregados Em anunciar a santa palavra Muitos já estão Participando desta missão Através do apoio financeiro Uma doação Que nós fazemos Com uma alegria Muito grande Louva a Deus Pela vida do missionário Que é um servo fiel É um homem de Deus Que se deixa usar Pelo Senhor E por cada pessoa Que entende O patrocinador É um ministério É você fazendo a obra Junto com Jesus Junto com o missionário Ali com cada pessoa Como nós recebemos A bênção Através da televisão Então não pode faltar Esse programa Nunca Jamais É um prazer Quando chega o dia De fazer lá O patrocinador A gente ir lá Na igreja Entregar E aumentar Sempre que pode Fazer sempre aquilo Que Deus põe no coração Porque é algo A gente entende Que a gente está Trabalhando Para ganhar muitas almas Restaurar muitas famílias Casamentos Porque as pessoas Precisam ouvir E saber Que Jesus salva Ele é o caminho Nada pode impedir O agir de Deus Nele Temos a providência E com ele A nossa alegria É completa E ao Senhor Toda honra E toda glória Né pessoal É bom Fazer a obra de Deus O pastor Ele entende Português Não Ali está dublado Já tem ali A dublagem Tudo E como para eles Também Só que lá Eles recebem Ao contrário Em árabe Nós temos uma página Em árabe E alcança o mundo árabe Em tantos lugares E cada conversão E bem Não tem preço isso Você que ajuda Mensalmente A manter o programa Nós estamos passando Lutas Claro Nós estamos vencendo Todas elas Pessoal Não recuamos Nem um pouco Pelo contrário Aqui em São Paulo Nós colocamos Uma rádio nova Agora Quem já chegou A 94,1 E ali era Rádio Globo E agora Está aí Eu brinquei Eu falei Quem sabe Onde a gente Não entra no lugar Da Rede Globo Também Não Deus abençoe Orar para aqueles Conheçam Do amor de Deus Tem lugar para todos O evangelho vai entrar Mas não precisa Tomar o lugar de ninguém Pode ter certeza disso É como você trabalha Numa empresa O pastor Tem um camarada lá Que é o meu supervisor Ele é da feitiçaria Eu estou orando Porque eu vou tomar O lugar dele Faço não Ora para se converter Porque aí você vai ter Um chefe Com crente igual você Irmão Deus pode dar Em um lugar até maior Do que ele Mas nunca Desejo Com ninguém Não Não temos Desejo Orar O pessoal Se converter Que é bom E a pessoa Fazer Tem uma programação Até evangélica E tudo Glória a Deus Mas então você ajuda Nós temos colocado O QR Code É fácil De usar A pessoa pega o celular Como se fosse tirar uma foto Vai tirar Aproxima assim Como se fosse tirar foto Está mostrando Não vai tirar foto Vai abrir Vai ter informação Do cartão de crédito Cartão de débito Como a pessoa depositar Ela preenche o número Do cartão E aí o valor Está ali Escolhe Tudo bem Agora também tem a transferência Você vê o banco Que você tem conta Que a igreja tem conta Também Transfere Fica fácil E nós estamos dando a conta Para quem não está conseguindo Que a pessoa não tem E aqui o tempo é curto Se for rápido Você tira a foto Ah e agora o Bradesco Por exemplo Só vai e já tira a foto Do Bradesco Bradesco é agência 3378-2 Conta 29315-6 Banco Itaú Agência 04-06 A conta é 42-717-9 Aí tem o Banco do Brasil Agência 04-72-3 A conta é 62-120-X Aí você também tem o Santander Agência 3795 Aí tem a conta Que é um número grande Mas é fácil de guardar 013-00-21-00-00-21-00-21-5 Caixa econômica Quem tem a conta lá Entra no aplicativo dele Token Aí você vai pegar ali Tem o convênio 3091-2065 Show da fé O mesmo convênio É para as lotéricas Não precisa ter conta E lotérica não tem Qualquer lotérica do país Mesma coisa E quando for banco diferente Não esqueça Aí tem que dar o CNPJ Da Igreja Internacional Da Graça de Deus CNPJ é 30.902.803-0001 É o mil ao contrário Traço 00 Aí pronto O pessoal traz aqui O recíproco aqui A igreja nossa E a pessoa recebe A revista Graça Show da fé Ou a turminha da graça E aqui mesmo Quem tem vontade De ser um patrocinador No final Pede para eles a inscrição Tem a inscrição do patrocinador Você faz com carinho Com amor Se inscreva como patrocinador Volta para mim Aqui agora Aí aqui você faz No final No verso Um pedido de oração Um propósito de oração Para o missionário orar Volta para mim Por favor E tem uma cartelinha Que vai junto aqui Que tem uma oração Impressa no final Tem as contas Aqui embaixo Tem os lugares Onde nós pregamos Que você está ajudando A evangelizar Tá bom Não deixe de fazer A obra de Deus Tá Vamos agora ver O diretor rapidamente Um testemunho Da nossa TV Um testemunho Por favor Eu assisti ao missionário Já pela televisão Quando foi em 2005 Senti no meu coração Que eu tinha que ter Nossa TV No meu apartamento Que eu assistia novelas Assistia as coisas Que não eram do agrado de Deus E eu sentia um vazio No momento que nós colocamos A nossa TV em nossa casa Tudo mudou Tudo renovou Eu senti uma paz No meu coração Aí eu larguei Tudo aquilo que eu assistia Só assisti na nossa TV Os cultos Do missionário A palavra de Deus As pregações Nos outros países As pregações Dos pastores Sabe E eu assisto Todos os dias Com a nossa TV Eu senti alegre Aquelas coisas Que era Que eu assisti Eu não assisti mais Eu indico Para outras pessoas E quem tem a nossa TV Senta alegria Senta a paz de Deus Nosso Senhor Jesus E tudo Faz um renovo Nossa vida Amém Nossa TV é uma benção Quem não tem a nossa TV Está perdendo mesmo Que nessa época De pandemia aí Você tem 11 canais De qualquer prato Até o mais simples dele Que é o curso menor Que tem Tem curso Porque tem funcionários Para pagar Tem equipamentos Tudo isso Pode pedir para eles No final também Mas se você é de casa Link lá para conhecer 0800 201 4 mil Nossa TV .tv.br Entra Tem canal de oração Canal da juventude Canal em espanhol Vale Mas vale mesmo Claro que tem os outros pacotes Com filmes Com todos E até estamos mudando alguns Quando a pessoa sai assim Nós não podemos ficar Com aqueles canais Está bom E não esqueça Porque você que já tem A nossa TV Tem o canal O canal de filme 610800 724 3454 Nome do Senhor Jesus Não deem de fazer A obra de Deus Agora Ah pessoal Testemunhas aqui Acabei de orar com vocês Não orei Lidmar Cavalcante Estava com dor de cabeça Após oração Verônica Rosa Estava com dor no peito E após oração Ficou curada Demicília Amado Estava com mal estar E após oração Ficou livre de todo mal Helena Xavier Estava com dor no peito E após oração Saíram Pelo Youtube Sai foi Facebook O Youtube Giovana Estava com dor fora na cabeça Foi embora após oração Whatsapp Pelo telefone Josiane Estava com dor nas costas Saiu após oração Pedro Estava com dor na cabeça E no peito E saíram também Após oração Glória a Deus Agora vamos para a primeira Aos Coríntios Capítulo 11 Versículo 23 Só lembrando O pessoal Que temos feito A consagração Do Dizimício Eleve Nas igrejas Os pastores Estão dando Whatsapp Eu já dei o Whatsapp Da sede aqui Você quer dar sede Que não pode vir Mande pelo 11 996 55 30 68 Os pastores Estão dando Porque é Mostrar que você Pertence àquela denominação Àquela congregação Tá Então mande aí No 11 996 55 30 68 Primeiro Aos Coríntios 11 23 Porque eu recebi Do Senhor O que também Vos ensinei Que o Senhor Jesus Na noite Em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Tomai Comei Isto é o meu corpo Que é partido por vós Fazer isto Em memória de mim Semelhantemente Também depois de ceiar Tomou o cálice Dizendo Este cálice É o novo testamento No meu sangue Fazer isso Todas as vezes Que beber Em memória de mim Porque todas as vezes Que comer-te este pão E beber-te este cálice Anunciais a morte Do Senhor Até que venha Portanto Qualquer que comer este pão Ou beber o cálice Do Senhor Indignamente Será culpado Do corpo e do sangue Do Senhor Examine-se Pois o homem A si mesmo E assim como a deste pão E beba deste cálice Porque o que come Bebe indignamente Come e bebe Para sua própria Condenação Não discernindo O corpo do Senhor Por causa disso Há entre nós Sem mudar a Bíblia Usé a primeira pessoa Muitos fracos e doentes E muitos que dormem Porque se nós Nos julgássemos A nós mesmos Não seríamos julgados Então é uma oração Personalíssima Faz uma oração Deus Eu quero comunhão contigo Onde eu tenho errado De maneira consciente Ou inconsciente Se eu me perdoa E Ele perdoa Perdoa tudo O seu erro Não é maior do que a graça Pastor você não sabe O que eu fiz Nem quero saber Se não foi contra mim Você pode ser Se foi contra mim Você está perdoado também Pronto Meu irmãozinho Vai diante de Deus agora E o pastor Eu não aceitei Jesus Eu posso participar Não deve A não ser que você Toma a decisão hoje Porque é a santa ceia Da igreja da graça Não A santa ceia de quem é? Do Senhor Se Jesus não é Senhor da sua vida Não participe Agora se você quer tomar uma decisão consciente Você crê que Ele morreu na cruz Você crê que Ele ressuscitou Dentro dos mortos Diga para Ele Jesus Eu creio Eu te aceito Como Senhor e Salvador Você pode não só participar da santa ceia Como entrar no céu também Feche os olhos por favor Pai Obrigado pela oportunidade que temos De colocar a casa em ordem E nós estamos aqui nessa Meu Deus Comunhão Contra toda a pandemia também Porque sem ti nada somos Sem ti nada podemos fazer Estamos pedindo que o Senhor Venha varrer Ó Deus Da terra Ah meu Deus Da humanidade Segou Essa praga aqui Esse maldito vírus Que tem roubado vidas Destruído lares Destruindo economias Ó Deus Destruindo Deus Vidas inteiras Famílias inteiras Que dependem do trabalho de alguém Que já não tem mais Mas Deus A benção é maior do que a maldição E que nesta comunhão A tua igreja seja abençoada Pedimos perdão pelos nossos erros Nossas falhas Onde de maneira consciente Ou inconsciente Erramos Fale Foi com palavra Deus Foi com pensamento Foi com ação Foi com omissão O Senhor me perdoa E quem quer tomar atenção Por Jesus Tome agora Diga Jesus Me salva Jesus Jesus eu creio Que o Senhor morreu na cruz Fale pra ele Jesus eu creio Que o Senhor ressuscitou Dentro dos mortos Me dê a salvação E ele lhe dá a salvação Ele lhe dá a vida eterna Esse momento é pra você Jesus Muito obrigado pela comunhão Obrigado Senhor Vamos participar dignamente Do corpo E do sangue de Cristo E todos digam Amém Pode abrir os olhos Nós vamos começar a servir Quem vai participar Todo aquele que é de Jesus Pegue e não coma não Depois dá benção Não tenha vergonha não Não tem Se você falar não Ninguém vai ficar te reparando Mas não tem nada impedindo você não É você com Deus agora Maestro Solta por favor Isso Missionário cantando Vai cantar holando Nós vamos aqui em cima E ministramos É o seu momento com Deus Ao pegar o pão Pegar o cás Não coma não beba Antes da benção Tá bom Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida A cear Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou O manjar que nos comprou E agora nos convida A cear Com celeste alma na Com celeste alma na Que de graça Deus te dá Que de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear Vem cear o mestre chama Vem cear o mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Alguém está faltando pão Vem cear Alguém falta o suco de uva Por favor Levante por favor o pão agora Ou feche os teus olhos Pai amado, Pai querido Nós lembramos agora do Calvário Foi lá que ele levou Sobre si as nossas doenças Levou sobre si as nossas dores E pelas suas pisaduras Fomos sarados É a lembrança Olhar para Jesus Não é olhar para um crucifixo Para um quadro É olhar em espírito O que ele fez por você Ele tomou o nosso lugar Tem o castigo que nos traz A paz e estava feliz Hoje você está sendo fortalecido No Senhor e na força do seu poder Levante o pão Que agora é o corpo de Cristo Diga Senhor Deus Este é o corpo de Cristo Que foi partido por mim Pelas suas feridas Eu fui sarado Eu reconheço Diante de ti E de todos Que Jesus Cristo É o meu Senhor Participe do corpo de Cristo Aleluia Você é abençoado Você é fortalecido Ah Espírito de Deus Envolva a igreja Oh Espírito Santo Se mova no nosso meio Por semelhante modo Depois de ceiar Tomou o cálice Dizendo Este cálice É a nova aliança No meu sangue Porque na velha aliança O pecado era coberto E na nova aliança O pecado é tirado Diga Senhor Deus Este é o cálice Da nova aliança Que eu participo Reconhecendo Que Jesus Cristo O teu filho É o meu único E suficiente Salvador Eu participo Assumindo Todas as bênçãos Da nova aliança Participe Aleluia Aleluia Ficará agora Com o SOS Depois voltarão Para o próximo Corpo Mas dê a bênção Para eles também Deus Dê o renovo Que eles estão clamando O renovo Que eles estão pedindo Eu quero os obreiros Dona glória a Deus Cadê os obreiros Que cantam Que louvam Ah eu quero todos Pastores Pastores Homens que vencem Mulheres que vencem O povo que se alega Na presença Do Altíssimo Agora Jorra mate canto O malaba Masuri dirimi canto Ah é um recomeço Meu irmão É um recomeço É um recomeço É um momento De renovo Para você Oh é a força De Deus Que vem sobre a sua vida De uma maneira especial É a glória de Deus Que está brilhando No nosso meio Ah Ramate canto O charamate Titaramassuri Dalamassuri Orramate Titaramassidala Mikantor Maderialamassuri De te orou Madericantor Maderialamassuri Dimi canto Oramadalamass Aleluia Aleluia Oh eu amo Eu amo a mensagem da cruz Are maturiana Amarassidala Eu amo a mensagem da cruz É morrer Eu a vou Louca Eu amo a mensagem da cruz Eu amo a mensagem da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz De coroa Eu amo a coroa Eu amo a mensagem da cruz 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 Aquele que venceu a morte e ressuscitou Jesus Cristo Lá em cima, lá em cima Servindo a Deus, com alegria nesse recomeço Elohim, Adonai E a fé é o Shaddai Jeová Tireh, Jeová Nisi Jeová Rafa, Jeová Shammah Elohim, Adonai E a fé é o Shaddai Jeová Tireh, Jeová Nisi Jeová Rafa, Jeová Shammah Lá vem o povo do Senhor Concurso santo e vencedor Destemido, marchando pra vitória Para a glória do nosso Deus Redentor, que a minha você dava Marcha Israel pelo meio do mar E o Maraú foi quem mandou avançar Uma terra prometida O irmão da pente e mel Esse é o tom especial O que vai adorar do céu agora Só com alegria vamos celebrar Vamos bater palmas, vamos adorar Aquele que venceu a morte e ressuscitou Jesus Cristo Você Agora é só Aquele que venceu a morte e ressuscitou Salvador Amém Glória a Deus Podem sentar por favor Você de casa não esqueça Estamos aqui na São João 791 Ainda tem o culto das 8 horas da noite Que é 20 para as 8, tá bom? Não esqueça, estamos na consagração dos dizimis Está ali Trazei todos os dias na casa do tesouro Não pode vir Mande pelo WhatsApp Está ali 11996553068 É muito importante para o ministério, tá bom? E não estou comentando com você não Só que faz parte do culto Eu não posso Que agora Terminando aqui Eu vou recolher deles Se você tivesse Eu estaria recolhendo o seu também Então você manda pelo WhatsApp Quem frequenta aqui a sede 11996553068 Daqui a pouco Voltamos para o próximo culto Deus abençoe Com Com Com